Olá, queridinho e queridinha que está me assistindo. Meu nome é Karen, eu sou a dona do ResMed e hoje eu vim trazer 9 dicas para vocês fazerem e concluírem com muito sucesso o ciclo básico comum da UBA. Eu espero realmente que as dicas possam ajudar vocês e possam aclarar um pouquinho aí, porque eu sei que dá um pouco de nervoso entrar na faculdade e pum, entrar no CBC aí você fica, como é que eu faço, como é que eu estudo? Então eu espero realmente poder ajudar vocês. Não se esquece de dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal para poder valorizar o trabalho que eu estou tendo aqui e seguir a gente nas redes sociais, arroba ResMed no Instagram e ResMed no Facebook, onde eu estou sempre postando dicas da UBA, certo? E postando dicas também de vestibular para os meus seguidores que ainda fazem vestibular lá no Brasil, já que para quem conhece minha história eu também fiz vários anos de vestibular. Então eu ajudo os dois públicos diferentes, da UBA e do vestibular. E é isso, vamos descobrir as diquinhas para o CBC. Bom, começando com a dica número 1, é mais especificamente para quem vai fazer o UBA 21. No caso do UBA 21, assim que você abre a plataforma no primeiro dia, eles já vão te disponibilizar um organizador. E o que é isso, gente? O organizador vai estar lá dizendo o que você tem que estudar por semana. E aí, siga esse organizador e nas primeiras semanas, pelo menos na primeira e na segunda, tente adiantar a matéria. Essa é a minha dica. Por quê? Porque lá na frente as matérias vão ficar, as semanas vão ficar pequenas para cantar de matéria que você tem que estudar. Então se você conseguir na primeira e na segunda semana adiantar a matéria, já vai te ajudar muito, certo? A segunda dica que eu tenho para vocês é comprem e estudem pelas bibliografias originais, certo? Não vão nessa de estudar por resumo, porque estudar por resumo não dá certo. Quem faz o resumo coloca os próprios pensamentos, às vezes, dentro do resumo. Bota uma coisa que talvez não seja tão importante, mas que a pessoa acha que é importante. Então assim, estudar por resumo vai fazendo que você tenha déficit na matéria, certo? Então pega a bibliografia original e lê. Mesmo que seja, entre aspas, chato. Chato, gente, que nem dizem, chato é ser burro, entendeu? Isso é chato. Então vamos estudar, vamos praticar a nossa inteligência para poder ter o maior êxito nessa matéria, nas matérias que a gente vai cursar, certo? Seguindo, minha terceira dica para vocês é baixem as provas anteriores e resolvam. Tem vários, no caso do CBC, eles vendem as próprias provas anteriores de lá nas sedes que vocês vão cursar. E no caso do UBA21 tem um site chamado Altixo. E no Altixo também tem provas de CBC e UBA21, certo? Para quem não quiser pagar, né? Porque no caso das sedes você tem que pagar pela prova. No Altixo você vai conseguir baixar várias provas e resolver. As provas, elas vêm bem parecidas com as provas anteriores. Tipo, se você está em 2019, as provas de 2018, se você pegar, vão ser bem parecidas com as de 2017. E provavelmente bem parecidas com as suas em 2019. Então procure baixar as provas anteriores e estar resolvendo elas, certo? E minha quarta dica para vocês é tentem tirar a maior nota no primeiro parcial. Por quê? Os primeiros parciais sempre vêm com a quantidade menor de conteúdo e geralmente com os conteúdos mais simples. Então você vai ter uma chance mais alta de tirar uma nota maior e poder promocionar a matéria, tá? Se você não sabe o que é promocionar, entra na série Mediúva. Eu já expliquei como é que faz essa questão de promocionar, enfim. Mas tipo assim, se você conseguir tirar um 8 no primeiro parcial, você só precisa de um 5 no próximo. E aí você já promociona, não tem que fazer o final. Então é bem melhor, né? Então essas são minhas terceiras e quarta dicas. Baixe as provas anteriores e tente tirar a maior nota no primeiro parcial. Minha quinta dica, gente, é especificamente para aquelas pessoazinhas que ficam, Ah, eu não gosto de fazer resumos, não sei o que, não sei o que. Gente, é o seguinte. Tem muita, muita, muita matéria que vai ser muito conteúdo disso. Tipo, Ixi, IPC, é muito texto. E biologia também. Então, o que eu recomendo para vocês, tentem fazer um resuminho curtinho do que você, tipo assim, leia um capítulo de Romero, que é um dos livros que a gente tem que ler. Faz um resuminho, não precisa ser um resumo bonito. Faz um resumo simples e compreensível, tá? Uma coisa que você possa ali pegar na hora que você for revisar e conseguir lembrar do todo o assunto por aquele resumo, tá? Porque as matérias são bem grandes, como eu falei, as que tem textos são enormes. Então é bom você poder resumir. E no caso das matérias de prática, tipo matemática, biofísica, não se contente em fazer poucos exercícios, tá? Resolva o máximo de exercícios que você conseguir. Porque é isso que vai te levar ao êxito nas provas, certo? E a minha sexta dica é, gente, não atrasem matéria, tá bom? Eu sei que todo mundo fica entrando onda que, ai, faculdade é a época que você mais atrasa matéria na vida. Gente, o CBC não é uma época que você atrasa matéria. Tipo, eu vou entender você atrasa matéria quando você estiver estudando anatomia, fisiologia, bioquímica, essas coisas. Quando você estiver no CBC, não é entendível você atrasar a matéria, certo? Então não se deixem atrasar, porque quer, quer, não, são muitas matérias. Cada matéria tem muito conteúdo, então se você deixar atrasar, vai virar um bolo de neve e você não vai conseguir lidar com isso depois, certo? Então não atrasa. Minha sétima dica é, seja paciente e compreensível consigo mesma. Porque eu sei que às vezes a gente tem muito esse mediatismo, principalmente a gente que é jovem, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer tirar a maior nota do mundo, de querer ser o melhor estudante. Gente, às vezes a quantidade de estudo não reflete nas notas e isso chateia muita gente. Só que vocês precisam ter paciência com vocês mesmos. O curso de medicina é um curso muito estressante, é um curso que tem altos índices de depressão, de suicídio, de problemas psicológicos em todos os estudantes, porque a gente se cobra demais. A gente por querer saber, por querer saber curar o outro, a gente se esquece de curar nossas ansiedades primeiro. Então assim, tenha paciência com vocês mesmos. Eu sei que às vezes é muito estressante quando a gente não obteve o resultado que a gente quer, mas assim, valorizem todas as vitórias diárias de vocês, porque são essas vitórias pequenas que vão levar vocês ao êxito, às futuras aprovações nas matérias, certo? E minha outra dica, gente, é pra quem, por exemplo, pra quem vai começar no ano que vem, se você vai vir pra começar o quadrimestre em março, venha pra começar o quadrimestre em fevereiro. Por quê? No começo do ano, mais ou menos em fevereiro, e no meio do ano, tem cursos de verão e inverno. O que significa isso? Gente, no curso de verão você pode adiantar ICSI, e no curso de inverno você pode adiantar IPC. Então, por exemplo, você pode fazer ICSI no curso de verão, aí curso quadrimestre com duas matérias, sei lá, digamos, biofísica e matemática. Aí você faz IPC no meio do ano, aí você só, aí no segundo quadrimestre você vai conseguir cursar biologia e química que sobrou, por exemplo. Ou seja, os cursos de verão e inverno são cursos pequenos que vocês podem cursar em um mês e vocês já eliminam uma matéria se vocês conseguirem aprovar. Então já ajuda bastante, porque, por exemplo, pra quem vai fazer em um ano, tipo, o curso de verão ajuda também. Mas, por exemplo, pra quem vai fazer em seis meses, seriam seis matérias. Mas aí se você fizer IPC no meio do ano, você só faz, só custa cinco no quadrimestre. Então o que é que é o que não é um a menos pra você ter estudado. E também os conteúdos são menores. Tipo assim, a quantidade de conteúdos que você estuda em IPC, por exemplo, no quadrimestre é maior do que se você fizer IPC no inverno. Então tentem cursar as matérias de inverno e verão. Então, minha última dica é uma dica especificamente pras pessoas que têm aquele tipo de pensamento que, ai, nossa, tô indo fazer medicina sem vestibular. Gente, o fato de ser medicina sem vestibular não significa que é medicina fácil. Medicina não é um curso fácil em nenhum lugar do mundo. Então, se você vem pra cá, estude. Porque se você não estudar, você não vai aprovar. E se você não aprovar por falta de estudo, a falta de mérito é sua. O grande problema de muita gente que vem pra cá, e eu sei que a gente ouve muito, muito fofoca da UBA quando a gente tá no Brasil. Porque tem muita gente que vem pra cá, não estuda nada, porque acha que, porque não tem vestibular é fácil, volta pro Brasil, porque não consegue aprovar nada, e sai metendo o pau na UBA, dizendo que a UBA é horrível, que a UBA é a merda, porque as pessoas não têm a consciência de dizer assim, ai, eu sou um merda, eu não estudei, eu cheguei lá e só quis fazer farra. Não, as pessoas não vão dizer isso. Elas vão culpar a faculdade, vão culpar o pai e a mãe, vão culpar o vizinho, vão culpar o amigo que só chamava o pai pra festa, elas vão culpar qualquer pessoa, menos elas mesmas. Então, assim, se você vem pra cá, estude. No CBC você vai ter, tem tempo sim de fazer outras coisas na sua vida. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu já provei cinco matérias, agora eu estou exatamente dia 1 de dezembro, hoje, de 2018. Me falta um final pra provar somente biofísica. E assim, eu conseguia promocionar todas as matérias que eu cursei até agora, e eu trabalhei em dois empregos, eu fiz o CBC, num dos meus empregos sim, eu saia toda quinta-feira, era meu dia de sair, eu não saia sábado e domingo, geralmente eu trabalhava dando aula particular sábado e domingo, mas toda quinta-feira eu saia e ia pra um bar e isso nunca me impediu de tirar boas notas, isso nunca me impediu de ser uma boa aluna, porque eu sabia separar as coisas. Eu tenho meu tempo de se divertir, que é um tempo muito menor do tempo que você tem pra estudar, e eu tenho meu tempo de estudar, nunca trazer matéria, e olha que, tipo assim, isso não quer dizer que eu nunca tirei nota baixa, gente, eu perdi uma matéria no meu primeiro quadro de mecha. Foi uma matéria que eu me esforcei bastante, que eu tive dificuldade nela, mesmo assim, por um ponto eu não conseguia aprovar. Ah, mas eu não me desanimei, eu pensei, ah é, vamos ver, quando chegou no segundo quadro de mecha, eu tirei 10, eu passei com média 10 na matéria, eu tirei 9 na primeira prova e 10 na segunda, e hoje em dia eu dou aula dessa matéria, gente, porque a vida é uma superação, certo? Então vocês que vêm pra cá, estudem, estudem bastante, e não se apavorem, não tenham medo, porque vocês vão conseguir, se vocês estudarem, se vocês tiverem perseverança, o CVC vai passar assim pra vocês, e quando vocês menos dispararem, você vai estar no ciclo biomédico, sorrindo e sendo felizes, tá? E eu realmente espero ver todo mundo que tá cursando o CVC agora nesse ano comigo, no biomédico comigo no que vem, e espero também ver você que vai começar o CVC no próximo ano, ou em 2020, enfim, nos anos que você for cursar, eu espero realmente um dia encontrar você na faculdade, certo? E você me contar como deu tudo certo pra você no CVC, e agora você está muito feliz e realizado na carreira da U, tá bom? Então, um beijo, e é isso. Vamos ficando por aqui, meus queridos, muito obrigada por terem assistido o vídeo, tá? Eu fico muito, muito feliz de poder ajudar vocês, de poder dar umas dicas, porque eu sei que essa coisa de sair pra estudar fora é difícil, e assim, é muito bom quando você tem alguém pra estender a mão e dar a ajudar, então eu fico muito feliz de ajudar vocês, e eu ficaria muito feliz também que vocês pudessem me ajudar de volta, com? Se inscrever no canal, como eu falei, dando like no vídeo, comentando se gostaram, podem mandar perguntinhas aqui nos vídeos, ou lá no direct do Resumé, de que eu tô sempre aberta a responder. Também se vocês tiverem algumas outras dúvidas que eu ainda não respondi na série Karen Responde na série Média e UBA, vocês podem mandar aqui, nesse vídeo, ou por direct de algum vídeo que vocês querem que eu grave mais sobre a UBA, sobre o Buenos Aires, sobre as atividades aqui, enfim, qualquer coisa. Então um beijo e até a próxima.